Olá, eu sou Eni Alves, professora de Educação Física. No programa de hoje, conheceremos um pouco sobre jogos de mesa e de tabuleiro. Você conhece alguns desses jogos? Já brincou de alguns deles? Fique aqui comigo que junto conheceremos sobre esses jogos que são tão vivenciados por muitos. Começamos agora mais um Tudo TV. Mas antes de darmos continuidade no programa de hoje, é importante que você registre a sua presença. É super fácil e rápido. Basta apontar a câmera para o QR Code que aparece aqui na sua tela e, claro, preencher o formulário. E se você tiver dificuldades em registrar a sua presença, peça a ajuda de um adulto. Sobre o programa do dia, a habilidade abordada é planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares no contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características dessas práticas. E o objetivo é vivenciar os jogos de tabuleiro, através das atividades lúdicas e métodos alternativos. E, claro, para o nosso momento de interação de hoje, precisaremos de alguns materiais. Então, já separe aí uma fita adesiva colorida, uma tesoura sem ponta e 12 copos descartáveis. 6 de uma cor e 6 de outra. Mas, é claro, se você não tiver esses copos coloridos, é só marcar os copos que você tiver aí, com uma caneta para diferenciar as cores. Vocês sabiam que os jogos de tabuleiro, entre outros jogos, foram criados e passados de pais para filhos? Ah, em um mesmo jogo, pode ter nome diferente, dependendo do local onde está sendo jogado. Esses tipos de jogos são transmitidos de gerações em gerações. E vocês sabem quais são os grandes praticantes e incentivadores desses jogos? São as crianças. Por isso, também eles são bem presentes até hoje. E vocês conhecem algum jogo de tabuleiro? Eu gosto muito desses jogos. Com eles, nos divertimos muito. Quando jogamos, a diversão e o entretenimento e a vivência com nossos amigos e familiares são garantidos. Os jogos de tabuleiro, em alguns lugares, são conhecidos como jogos de mesa, porque precisam de uma base. Os jogos de tabuleiro, em alguns lugares, são conhecidos como jogos de mesa, porque precisam de uma base para serem jogados. Para não nos confundirmos, chamaremos aqui de jogos de tabuleiro mesmo. Esse tipo de jogo sempre utiliza algum complemento, que podem ser as cartas, as fichas e, muitas vezes, algumas peças. O jogador segue uma série de instruções no intuito de alcançar a vitória. Ou seja, é preciso seguir um conjunto de regras e combinados, que foram criados por um grupo de pessoas. Hoje, vamos dar visibilidade ao jogo da velha. E você sabia que esse jogo também é conhecido como jogo do galo? Ou três linhas? As suas regras são simples. Ele pode ser jogado sobre um tabuleiro, ou mesmo sendo riscado sobre um pedaço de papel ou uma mesa. A lógica do jogo é muito simples. Assim, cada participante deve usar um símbolo, X ou 0. Vence o jogador que conseguir formar primeiro uma linha. Com três símbolos iguais, ou seja, na horizontal, ou na vertical e na diagonal. Depois de conhecermos um pouco sobre esses jogos, chegou o nosso momento de interação. Vamos juntos jogar o jogo da velha. E como vocês sabem, jogar sozinha não combina comigo. Então, eu convidei a minha amiga Débora para podermos jogar juntas. Essa é minha amiga Débora. Débora, fala para a gente de que escola você é, qual turma você estuda e quantos anos você tem. Olá, eu sou a Débora, tenho 10 anos, sou do quarto ano da MF Antônio Esteves. Que legal, Débora. Débora, você sabe jogar jogo da velha? Sim. É? Então, vamos jogar? Sim. Então, vamos lá. Primeiro, você sabe armar o jogo? Sim. Quer começar, então? Então, pode começar. Muito bem, Débora. Como eu falei, o jogo da velha é traçado por linhas na horizontal e na vertical. Débora, pode começar a jogar. Mas eu não sei. O que você quiser. Vamos lá, minha vez, hein? Esperta, hein? Isso aí. A Débora ganhou. Mais uma partida, Débora? Sim. Agora eu vou começar, hein? Agora eu vou escolher bolinha. Tá querendo ganhar de novo, né, Débora? E aí, Débora? O que que aconteceu? Deu velha. Deu velha. Quando ninguém ganha, dizemos que deu velha. E é isso. O jogo é super fácil. Gostou, Débora? Sim. Ah! Mas esse foi só um aquecimento. Porque agora teremos o jogo da velha bem divertido e diferente. Você está pronta? Sim. Então vamos lá, hein? Então, pegue aí o seu material que o nosso já está aqui separado. Lembrando que são os copos coloridos, a fita adesiva para fazer o jogo e só jogar e se divertir. Você está preparada, Débora? Sim. Então vamos lá, hein? Nesse jogo, nós precisaremos de muita agilidade. Você é ágil? Sim. É? Então vamos lá. Começando. Um, dois, três e já! Deu o que, Débora? Velha. Velha. Vamos de novo? Um, dois, três e... Valendo! Aê! Ganhei! Mais uma? Um, dois, três e... Aê! Velha. Deu o que? Velha. Velha. Só mais uma agora? Última, hein? Aham. A de quanto mesmo? Um a zero. Um a zero. Um, dois, três e... Ganhou! Muito bom! Débora, eu agradeço a sua participação aqui. Eu achei você muito esperta, tá? Obrigada! Manda um beijo, pessoal de casa, pra sua professora. Beijo, gente! Gostou da participação, Débora? Sim! É? E o que você achou desse jogo? Bem interessante e legal. É? Que bom! Eu agradeço novamente a sua participação e é sempre um prazer ter os estudantes da nossa rede aqui no nosso programa. E aí, estudantes, gostaram do jogo? Deu pra aprender como se joga o jogo da velha? Eu tenho certeza que sim, porque esse jogo da velha foi bem divertido. E claro, se você quiser nos enviar uma foto ou um vídeo com a sua interação, é super fácil e rápido. É só apontar a câmera para o QR Code que aparece aqui na sua tela. Você também pode nos marcar no nosso Instagram, arroba dever em casa na TV. Nosso programa está chegando ao fim. Hoje, conhecemos um pouco sobre os jogos de tabuleiro e, em especial, o jogo da velha. E no final, jogamos juntos. Vimos também que esses jogos são praticados há muito tempo. Antes de finalizarmos, não esqueçam de registrar a sua presença. Isso é muito importante para nós. Eu quero agradecer novamente a aluna Débora Vasconcelos, da MF Antônio Esteves. Foi uma excelente companheira. Nesse nosso jogo. Ah, e lembre-se que as relações sociais são bem desenvolvidas quando jogamos. E claro, a concentração e a memória são coisas que desenvolvemos muito durante esses jogos. E não esqueçam que, mesmo distantes, estaremos sempre juntos. Tchau. 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 Tchau.